Muito bem Edgar, voltamos e hoje temos aqui a ilustre presença do Ricardo Guia, ele que é condutor de turismo e o Ricardo aí está à frente desse grupo de todos unidos pelo Araras, o Vale do Araras, em relação à questão dessa possível mineração ali na região tanto Araras quanto região da Belinha. Boa tarde Ricardo, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de a gente poder mostrar para a população o que de fato está acontecendo, o que nós já levantamos, porque já houve rumores que é fake news, não tem nada de fake news, porque há um ditado popular milenar que diz onde há fumaça fogo. Exatamente, e é para poder desmistificar nessa relação, é fake news não é, o que é real, o que não é, como que está esse processo, esses processos minerários que estão mais adiantados aí. Eu gostaria de perguntar ao Ricardo, como que surgiu nesse assunto da mineração em Pioí, como vocês descobriram isso daí, não é o Ricardo? É interessante, uma pessoa que tem uma propriedade no Araras foi sondada para vender a propriedade dele, ele não quis vender, mas ouviu toda a proposta, só pode dizer não quando você ouve a proposta. E ele não gostou, principalmente quando ele soube que era mineradora, e recusou. Através dele, a coisa começou como um rastilho de pólvora. Um falou com o outro, que falou com o outro, que falou com o outro, mas isso pessoas ligadas a causas ambientais, que se preocupam com a cidade e tal, e começou a se formar um grupo. Esse grupo já não deu vazão à quantidade de pessoas que estavam perguntando. Então, nós criamos um grupo, que é o famoso grupão, que já bateu 700 pessoas, como entrou isso no WhatsApp, eu não sei, porque entrou. Hoje ele deu uma queda, está na faixa de 580, o que é um número representativo. E as pessoas começaram a se movimentar para ver realmente até que ponto era isso, se era apenas uma ação de compra de uma mineradora para uma coisa futura. E aí começamos a levantar, a equipe começou a buscar mais informações. E no site da ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, três empresas, três mineradoras diferentes, estão com pedido na seguinte ordem. a cromopita de Pinho I como iminente de acontecer, a segunda empresa na eminência, porque ela está um passo atrás, e a terceira empresa, dois passos atrás. Exatamente, eu tenho aqui, Ricardo, desculpa antes de interromper, a cromita piunhense, a empresa cromita piunhense, ela já está na fase de concessão de lavra. Exato. Então, temos também a empresa Minérios e Jazidas Minerais, com requerimento de lavra, a cromita para exploração de cromo. De cromo. Essa Minérios e Jazidas para exploração de minério de ferro. Perfeito. E temos também a WEG Mineração, que está com o direito de requerer a lavra para exploração de manganês ali na região. Exatamente, existem outros pedidos, só que esses três estão na eminência barra iminência. Está para acontecer, você pode dormir hoje, amanhã tem trator aqui. Então, a nossa preocupação é justamente essa, evitar que cheguem esses tratores, porque a partir do momento que entrar, acabou. Acabou Pinho I, acabou tudo. Porque eu costumo só fazer uma pergunta a toda a população. Vocês conhecem uma cidade onde a mineradora chegou e a cidade prosperou? Pode ter prosperado financeiramente. Quando a mineradora sai da cidade, porque não tem mais nada que explorar, o prefeito vai atrás com um piris na mão, pedindo dinheiro para ir para ela voltar, pelo amor de Deus, porque ninguém tem. Perderam toda a receita. Então, é isso que a população tem que se atentar. Ah, mineradora é o problema? Não. O problema é o que ela traz. Isso é que as pessoas têm que estar atentas. A qualidade de vida da gente vai embora, a água vai embora. Agora, teve um professor que conversando comigo, ele falou, Ricardo, vocês têm que tomar cuidado, porque para lavar o minério, a água pode secar. De tanto que eles usam a água, e ela fica imprópria. E vai usando, vai usando, você seca as fontes. Isso foi medido por um professor. Então, é uma coisa meio sensível e que a gente tem que se preocupar, porque é onde a água, a vida. Se não tem água, não tem vida. Ricardo, no passado, aqui em Pioí, na década de 80, já houve a extração mineral ali, né? Sim, sim, sim. Que é a... Inclusive, tem a rota do cromo, né? Tem a rota do cromo no turismo. Que foi feita pela empresa que antecedeu essa cromita, né? Não, é a mesma. É a mesma empresa? É a mesma empresa. Na verdade, eles começaram na década de 40, 50, só que numa escala menor. Aí a coisa foi crescendo, crescendo, culminou nos anos 80, barra 90, onde um prefeito da cidade pediu que fosse extinto o processo. Aí entrou e tal, e conseguiram embargar a obra e parou. Tanto que eles largaram a máquina lá em cima, até aquele período... É, circula nas redes sociais uma foto de uma máquina lá. Sim, sim, vocês podem. Eu convido vocês, vamos lá pra vocês verem, eu levo vocês lá. É uma caterpillar, não é uma maquininha barata. É porque ela é em duas partes, ela é uma máquina grande. A de esteira, eles levaram, mas a que faz o corte da argila, tá lá jogada. Nasceu até árvore no meio dela. É a natureza tentando se recompor. Ô Ricardo, existe uma lei municipal que protege a região do Araras. Perfeito. Essa lei, ela teria força pra impedir a vida de mineração? Até porque, antes de você responder, Ricardo, nós tivemos, né, na reunião do Contur, onde o assessor jurídico da prefeitura, o doutor Davi Cândido, ele nos explicou que esse processo de mineração, ele passa primeiro por uma esfera federal, depois pela esfera estadual, onde está nesses três processos minerais que a gente comentou, e depois chega na esfera municipal, onde eles poderiam esbarrar nessa lei. Porém, essa lei, ela vale pra região do Araras, ela não vale pra região da Belinha. Aí, eu estava conversando com vocês antes, nós tivemos ontem, na Belinha, lá onde era a mina, e nós verificamos presença de vários córregos pequenos que iam se juntando, se juntando e chegam ao Araras. Então, eles são afluentes do Araras. E essa lei, ela prevê a manutenção da bacia hidrográfica e dos afluentes. Então, eu acho que, de carona, a gente pode colocar. E não é uma garantia, porque em justiça, você tem várias interpretações. Então, seria uma coisa questionável para que a gente tivesse um parecer jurídico e, assim, a gente tivesse uma posição oficial. Não, ela protege. Se não proteger, a gente pode entrar pedindo aos vereadores da cidade que nomeiem até futuramente uma área de proteção ambiental. Qual é a vantagem da APA? Ela não tira moradores da região. Eles formam, digamos, um condomínio onde todas as atitudes são colocadas à aprovação desse conselho e sempre visando o meio ambiente. Que aí, sim, teremos uma proteção e nunca mais teremos o fantasma da mineradora aqui na nossa cidade. Tá. E como é que está a questão, o relacionamento de vocês, desse grupo, com as autoridades do município? Prefeitura, vereadores, como que está? Bom, os vereadores, a Shirley se manifestou muito positivamente em relação ao que a gente está lutando, que é pela manutenção da qualidade de vida. A gente não quer nada demais, é só manter o que está. O Marco, o João Marcos, também, foi muito solícito conosco. Nós estamos entrando com uma petição de uma audiência pública para que a gente possa fazer pleitos que consigam agregar mais proteção ao que já existe hoje, porque é o poder legislativo. As leis saem dali. Inclusive, em 2019, foi de autoria do Eduardo, que hoje é do SAI. Ele, inclusive, se colocou à disposição também, para qualquer esclarecimento que vocês quiserem. E ele me disse que, na feitura da lei, a visão dele, como legislador, quando criou, era de proteger a bacia como um todo. Aí veio a questão dos afluentes que vêm da Belinha e vão para Araras. Por analogia, você pode cobrir também. E isso é um fato bem importante que a gente discutiu ontem. Prefeito, nós não tivemos nenhum contato com o prefeito. Vimos, anteontem, uma entrevista dele. Eu queria pontuar três coisas muito importantes. Ele fala que nós não temos a vivência com mineração. Eu quero crer que ele tenha dito isso pelos tempos de hoje, por essa geração nova. Porque na década de 80, nós tivemos mineração. Na década de 40, tivemos também. E, inclusive, no brasão do município, há a perda de cromo com a machadinha. Então, houve sim. A cidade teve vivência não agradável com a mineração, mas houve. O segundo ponto... Deixa eu ver o que eu botei aqui. Uma questão que ele citou, que seria um pulo econômico, porque as mineradoras vêm com um aporte financeiro muito forte. O que acontece depois disso, quando a mineradora já começa a extinguir a exploração do minério, ela vai indo embora, vai indo embora, vai largando tudo o que ela fez de ruim para trás. Amanhã está arriscada você olhar para o cucurute e não ver mais o monte. Vai estar um buraco. Belinha vai deixar de existir, porque está lá. O minério está lá. Então, o futuro prefeito, quando estivermos vivendo nessa época, eu com certeza não vou estar mais aqui, mas quem estiver no lugar da prefeitura vai ter que ir atrás com o pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, para a mineradora voltar, porque a gente ficou refém dessa mineradora. Então, eu acho muito mais salutar café, cafeicultura, ou agricultura como geral, pecuária, turismo. Inclusive, o Tiago, nosso secretário, tem feito um trabalho muito bom em relação ao turismo. Verdade. Que vai ser o primeiro a morrer se chegar à mineradora. Acabou o turismo de Pinhoí. E isso vai resvalar na Serra da Canastra, Capitólio. Então, a coisa é muito maior do que ela aparenta ser. E a gente tem que se preocupar, claro, primeiro com Pinhoí, que vamos ser os primeiros afetados. Capoeira, coitado do pessoal que mora lá, que investiu, comprou sua casa, porque ali vai estar de cara para o monte, onde vai começar a exploração. Então, são nessas questões que a gente tem que se basear. Não há uma briga entre nós e o prefeito. Como eu disse, a gente tem visões diferentes para a mesma coisa. A gente quer melhorar a cidade. Ele financeiramente e nós com a qualidade de vida. Então, não há briga, não há nada quanto a isso. E não tivemos nenhum contato com ele ainda, infelizmente. Bem, Ricardo, você disse aí na questão da audiência pública, que vocês estão planejando. Já há uma data para o pessoal poder se manifestar, fazer presença, número lá na Câmara dos Vereadores? Hoje eu estou protocolando o pedido da audiência pública. Então, logo eles marquem, vai ser divulgado, para que a população compareça lá em massa. Gente, vocês aí, saem de casa, porque protestar pelo WhatsApp não resolve. Realmente. A gente tem que se juntar e mostrar tanto ao prefeito quanto aos vereadores que a gente está feliz com a qualidade de vida que a gente tem hoje, que não precisa trazer dinheiro de mineradora. A gente está bem, sabe? Então, vamos lá. Não é pressionar, é mostrar para os vereadores que a população está unida em prol de uma coisa comum. Só isso. Ricardo, existe também um abaixo-assinado. Sim. Que está sendo circulado nos grupos de WhatsApp. Perfeito. Esse abaixo-assinado, a expectativa é de quantas assinaturas serem recolhidas e será entregue para quem? Bom, excelente pergunta. Hoje nós já estamos com 3.500 assinaturas, mais ou menos. Isso visa para qualquer ato jurídico ou político que a gente vá praticar, porque ali mostra o sentimento da negação da chegada das mineradoras. Então, por exemplo, numa ação pública, a gente levar para o MPO, tem uma quantidade de assinaturas significante aqui representando a cidade que não quer mineração. Está aqui. Senhor prefeito, a população que o elegeu está aqui dizendo que não quer. Então, é um instrumento de demonstração que a cidade está unida. Principalmente pelo número que eu falei, são mais de 10% da população ativa. São 36 mil, 37 mil habitantes, mas aí você tem recém-nascidos, idosos. Esses não contam. É da população ativa. Certo. Ricardo, hoje nós teremos uma palestra do professor Pedro Carmargo, que vai falar sobre a importância da bacia do Araras aqui para a cidade de Piuí. Como que a população vai poder acompanhar essa entrevista? Essa palestra, perdão. Vamos fazer uma parceria? Eu faço um convite a vocês. Na hora que nós tivermos a liberação do link, eu passo para você, você solta na rádio e o pessoal pode acessar, porque não é restrito a ninguém. Perfeito. Podemos fazer isso? Podemos fazer. Eu acho que essas parcerias vão estar combinado, fechado. Ricardo, me diga uma coisa. Fala um pouquinho sobre você. Você não é piuiense. Nós estávamos conversando aqui. Conta a sua história, por favor. Eu morei 40 anos no Rio, carioca, da gema, no centro do Rio. E, aos 40 anos, eu fui para Brasília, transferido a trabalho, enfim. Fiquei lá 16 anos. E tinha um amigo que morava aqui na cidade. E, por um motivo, eu passei por aqui para entregar um presente para ele. E ele me levou na Serra da Canastra. Quando eu passei do lado do Paredão, arrepiou até a alma. Aí eu, gente, é aqui. Minha esposa em Brasília, ela é enfermeira, mas não estava exercendo a função. Eu falei, Ana, aqui em Piuí tem facilidade você arranjar emprego. Ela falou, não, vamos embora. Aí trouxemos, viemos de malicuia, mudança com tudo. Muito feliz de estar aqui. Infelizmente, houve essa questão de mineradora que interfere diretamente no que me trouxe, que foi a qualidade de vida. Não quero saber de shopping. Isso tudo eu abri mão. Eu quero é respirar um ar puro, beber uma água boa, passear na Canastra, passear em Capitólio, na área turística. E, por isso, eu abracei essa causa com força. Porque eu não quero sair de novo para ir para outro lugar, já que eu me ambientei tão bem aqui. Então, eu faço o convite a todos os piunhenses. Venham. Venham, se unam a nós, porque a gente quer viver bem. Viver bem não é ter dinheiro para fazer o que quer. Viver bem é você acordar de manhã... Um ar puro. É você pegar uma água. Não vou dizer da pia, porque aí tem a questão da caixa d'água, tem que ser limpo. Mas é praticamente um filtrozinho de barro. Você filtra, você bebe a sua água pura, com gosto de água, com gosto de cloro. E isso, gente, isso não tem preço, não. Então, essa questão da qualidade de vida, eu que já vim de dois grandes centros, nossa, é muito tranquilo você andar 10 horas, 11 horas da noite falando no celular, não viram passar, te dar um tapa, pegar teu celular e correr. Bem, isso é interessante, uma observação que eu faço, principalmente que você vem, como você disse, de um grande centro, uma selva de pedras. E você chega aqui num lugar maravilhoso como esse. E você vendo isso, talvez nós, piunhenses, que estamos aqui, talvez não temos essa visão que você está tendo. E você achou essa bandeira. Com certeza. E independente dessa questão de mineração, o trabalho que vocês estão fazendo, nessa movimentação, está despertando para outros olhares em relação ao meio ambiente. Outras vertentes. Nós temos essa questão, é preocupante, tem que ser discutida, tem que ter um olhar preocupante em relação a isso, mas nós temos outras também vertentes que nós podemos trabalhar para manter essa qualidade de vida. Você tem ideia? Começou a brotar tanta ideia nesse grupão que o foco é mineração. Eu falei, gente, parou. Eu vou criar um grupo chamado Meio Ambiente. Eu estou nesse grupo também. Bom, e graças a Deus já está com um número muito bom. Porque ali a gente vai tratar de todas as questões de meio ambiente. Lixo, coleta seletiva, barulho, tudo. Menos mineração. Mineração, a gente tem um grupo específico para isso. Então, é bom que isso tenha acontecido. Quer dizer, toda coisa ruim tem o seu lado positivo. E ela acabou suscitando na população um desabafo de vários problemas que ela tem e não tinha para onde recorrer. E está vendo o nosso grupo, que está sendo bem ativo na parte ambiental, como uma válvula de escape ou, quem sabe, solução. Vai ter solução. Só que primeiro a gente tem que combater o princípio, o maior, que é a mineração. Depois, aí a gente vai partir para o meio ambiente com força. Eu tive a oportunidade de fazer o curso de agente socioambiental do SESEC. E foi muito interessante. Então, hoje eu posso me considerar um ambientalista com conhecimento de causa. E isso foi muito bom para mim. E se eles lançarem de novo esse curso, eu recomendo que as pessoas façam. Bacana, Ricardo. E vocês pretendem também fazer algum tipo de movimentação, manifestação pela cidade para chamar a atenção de outras pessoas em relação a isso? Sim. No dia 16, domingo, vai ter uma concentração aqui na Praça da Matriz, às 7 horas da manhã. Para toda a população. Se quiser ir caminhando, vai ter o grupo de trekking. Se quiser ir de bicicleta, vai ter o grupo de bicicleta. Cavalgada, vai ter também. Vão ter os 4x4. E toda a população que não consiga ir andando, de bike ou de cavalo, moto também vai ter o pessoal de moto que vai. Jipeiro, talvez, ficaram de me confirmar, de Divinópolis para cá. Divinópolis? É, Divinópolis para cá. Divinópolis não, Delfinópolis. Que é a outra ponta da canasta. Então, talvez, eles venham também apoiar a causa. E as pessoas que têm carro e têm dificuldade de locomoção ou não queiram caminhar, não queiram ir de bicicleta, vai com o seu carro. O importante é a gente mostrar, não só para Pinho Imar, para o Brasil, que a gente está muito preocupado com essa causa. Então, gente, venham somar com a gente. Domingo, dia 16, às 7 horas da manhã, vai ser a concentração na Praça da Matriz. Tá, eu, quando surgiu esse assunto nas redes sociais, eu ouvi algumas pessoas dizendo que não havia materialidade para se discutir o assunto, porque não teria nada oficial nos órgãos competentes aqui do município. Mas eu estou analisando e vendo esse trabalho que vocês estão fazendo, a importância dele, que é na questão da prevenção. Não vamos esperar para remediar depois. Proatividade. Proatividade. Então, eu acho que vale a pena discutir isso mesmo. Vocês estão no caminho certo. A Rádio Andoeste está à disposição para debater esse assunto, para ouvir o prefeito, para ouvir os vereadores, para ouvir o Ministério Público. Por que não um encontro? Um encontro, um debate aqui com as pessoas, para a gente discutir isso. Então, o espaço está aberto para todos. E eu acho que a população deve se atentar para isso. Sim. Participar de audiência pública, de encontros que tiver, para entender melhor e formar a sua opinião em relação a isso. Exatamente. Eu acho que... Eu tinha um amigo que me dizia uma coisa muito interessante. Você sabe o que mata mais no mundo? Pânico. Sabe o que é o pânico? É a falta de informação. Então, você vê uma situação grave, você começa a entrar em pânico e você morre. Se você tem a informação fidedigna, não, espera aí. O grupo é sério, eles estão trabalhando de uma forma transparente, correta. Então, as informações ali são interessantes. O prefeito que falou, ele não está ali por acaso. Ele foi votado por uma população que achou que ele tem a competência necessária para gerir a cidade, os interesses da cidade. Então, mais uma vez, não há nenhum conflito. Há o de visão. Mas, de resto, não há nenhum conflito. Se o prefeito quiser sentar com a gente, estamos às ordens. Com os vereadores, a gente já abriu um canal de comunicação. Então, o importante, gente, é informação. Que é para ninguém que ninguém entre em pânico. Porque o pânico é falta de informação e o que a gente dá é informação. Mas essa vinda sua aqui, Ricardo, é importante que você esclareceu de onde surgiu, como que está acontecendo, o que vocês pretendem fazer, para que a população possa ir acompanhando. E eu deixo aqui o jornalismo da ONU à disposição, que você nos abasteça de informação, dos passos que estão acontecendo, para que possamos informar a população. Com certeza. Isso é um compromisso nosso com vocês, que já existia e agora eu ratifico. Então, eu acho que formando parcerias com veículos de imprensa, com a penetração que vocês têm na cidade, é muito importante, porque a informação, ela não fica na dependência das pessoas passarem para as pessoas, que passam para as pessoas. Você atinge um grupo mais uma vez só. Então, fica feita mais uma vez a parceria. Agora, se os vereadores e o prefeito quiserem fazer um debate aqui, a gente está aqui aberto, porque não estamos fazendo nada demais. O que a gente quer, mais uma vez, é preservar a qualidade de vida. Mas o prefeito pode falar, como falou em uma entrevista. Então, vamos juntar, vamos conversar. Quem sabe a gente chegue a um ponto comum, porque a gente visa a qualidade. Agora, você não precisa botar mineradora para isso. Investe mais no turismo. Vamos deixar de depender de Capitólio para o turismo. Vamos investir no nosso. O nosso amigo Deco, na época, ele botou como portal da Serra da Canastra de Capitólio. Realmente, porque a gente está em uma posição central. A distância é equivalente para os dois lados. Hoje, o foco já é a gastronomia, turismo religioso. O foco vai mudando, mas a gente tem que abraçar mais os turistas. Como é que eu vou abraçar um turista se ele não vem para cá com medo da mineração? Então, ao invés de você apoiar um setor extremamente rentável, a economia de um município, você está acabando com ele. Então, vamos incentivar turismo, vamos trazer, chamar os amigos. Nessa proposta, eu coloquei até o pessoal do 4x4, a gente entrar, levar pessoas que tenham dificuldade de locomoção no carro, sem cobrar nada. Vamos lá fazer um movimento, você não pode andar, eu te levo. Então, a coisa é nesse sentido. É mostrar, porque muita gente não conhece. Tem gente que nunca viu essa máquina. Eu, que estou de fora, vi essa máquina e fiquei... Cara, que isso? Como é que os caras vão embora e deixam uma caterpillar? Não é uma marca menor, é caterpillar. Sabe? Então, é... Sei lá, é uma coisa muito complicada. São muitas informações. Umas convergem, outras não. Então, a gente tem que centrar na que converge, que é a que traz o melhor para a gente. Sim. Paulo? Tá certo. Eu gostaria, Edgar Ricardo, registrar a participação dos nossos ouvintes, nossos telespectadores aqui. A Gabi Almeida, ela comentando, né? Que também convida aí toda a população a conhecer a rota do cromo, ver toda a degradação que ficou no meio ambiente de exploração de cromo dos anos 80. A Roselita Rosa, né? Falando aí, conta com a força de nós moradores aqui de Piuí. Ela falando aí que, né? A Roselita também, para não mexer na região da Belinha, do Araras, que ali é nosso. A Neuza Terra também indo nesse sentido, marcando presença aqui do apoio. Daniela Souza, a Luciana Silva, falando que ela é de Barretos e que veio morar aqui na nossa cidade e que ela não pensa em mudar por causa do ar puro. A mesma situação de você, Ricardo. Não é? Ela disse que faz sete anos que ela e a família mudou aqui para a nossa cidade. Estão aí marcando, registrando a participação da população que está junto, apoiando aí nessa causa. Está abraçando o que a gente está querendo manter. Não é mudar, a gente não quer mudar nada. A gente só quer manter o que tem. Só isso, gente. Ricardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sempre às ordens. Eu agradeço por ter a trazer esses esclarecimentos que são importantes para dirimir dúvidas da população e até mesmo das autoridades. Esse movimento que vocês estão fazendo e parabenizar pela proatividade, pela atitude de hastear essa bandeira em prol do meio ambiente. Evidente que nós teremos outros encontros, outros debates aqui para a gente tratar desse assunto. Com certeza. Inclusive, esse grupo que eu falei, porque eu não sou líder. A coisa começou a acontecer porque eu acho que eu sou um pouco mais despachado para falar e tal. Então, acabou que eu despontei um pouco para isso. Mas eu sou munido de informações que vem de um grupo mais técnico. Então, é toda uma equipe. Uma hora, quem sabe a gente reúne umas quatro pessoas, cada uma de um segmento que gera as informações. E a gente conversa aqui novamente para ficar uma coisa ainda mais transparente. Gente, ninguém aqui está atrás de voto. A gente está atrás de qualidade de vida. Entendam essa questão. A gente não está fazendo campanha política, nem contra a política. A gente está a favor da cidade. A gente está a favor da nossa vida.